Olá pessoal, sejam todos bem-vindos no canal Explorando o Desconhecido, meu nome é Alexandre. Pessoal, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de exploração em uma floresta assombrada, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Pessoal, quem estava com saudade dos vídeos aí, deixe nos comentários. A gente vai estar gravando na medida do possível, vamos fazer o que a gente pode, né? E é isso aí, pessoal, até as coisas melhorarem para todos nós. Então, se vocês gostarem, já deixe aquele like, você que está assistindo. E ainda não é inscrito no canal, se inscreva que vocês não vão se arrepender. Então, sem mais enrolações, bora para o vídeo. Mano Ita, você está com medo ou está tranquilo? Fala a verdade. Ah, estou assustado, né, cara? Está assustado? Acho que aqui não vai ter como assustar, lógico. Pessoal, deixa eu falar rapidamente aqui, que eu já vou falar ali das... Ah, vou falar de uma vez. As flores das escritas, como diz nosso mano Ita. Pessoal, o que acontece? A gente veio, né? Olha só, cara, a gente veio na floresta assombrada com um tempo desse para ficar mais bizarro ainda, Ita. É uma doideira, né? Nós não tem juízo, não. E quem quiser ver a doideira que foi para chegar até aqui, tem tudo gravado, só que não é aqui no YouTube. É no Kawaii. Lá a gente está postando, às vezes, seis, sete, dez vídeos por dia. Lá a gente está, que a Mano Ita está lá também. Então, pessoal, vou deixar o link de convite aqui. Quem quiser, vai lá, que vocês vão ver que doideira. E lá é meio comédia também. A gente vai fazer personagens, não vai ser tudo tão real, né, Ita? É. É mais para trazer entretenimento. E aqui a gente vai fazendo na medida do possível. Então, Mano Ita, para não perder o costume, vai na frente para a gente vir. É, vai na frente. A Teisa está aí, ó. Lá no Kawaii, tem o link aqui que eu vou deixar para vocês. Aí, que top. Tá, pessoal? Mas quem não quiser ir pelo link, é Mano Alexandre lá no Kawaii. E o dele é Mano Ita. Isso. Né? Cara, olha só que florinha, ó. Essas flores são lindas mesmo, velho. Bora, Mano! Bora, vai para dentro. Pessoal, floresta assombrada. Não é um vídeo de investigação, mas é um vídeo de exploração. E, como eu não sei se está muito longe, eu vou fazendo alguns cortes até a gente chegar nela. Tá? Porque aqui é uma trilha que eu até gravei um vídeo, mas tudo para lá. Para cá, nós nunca gravamos nessa parte aqui. E a floresta assombrada e para outro, chega num certo ponto, a gente quebra a direita e vai para a mata dentro até chegar na floresta morta. Uns falam floresta morta e outros florestas assombradas. Pessoal, vou contar uma fofoca aqui para vocês. Que Mano Ita quase me atropelou hoje. Feio, né? É. Como é que foi, Wilton? Como é que foi, né? Hã? Quem quiser ver, vai ver aonde? Lá no Quai. Só lá, né? Pessoal, que doideira. Eu não sei se eu deixo um trechinho aqui para eles terem... Vocês estão perdendo tudo lá. Né? Você não baixou. Não baixou para poder estar ajudando e seguindo. Está perdendo um monte de coisa lá. Por que você acha de eu deixar só aquele trechinho aqui? Só o trechinho. Só o trechinho. É. Só o trechinho. Pessoal, só para vocês sentirem o gostinho aqui do que nós aprontamos lá. Aí vocês estão correndo lá e vão assistir. Pessoal, como é que está isso aí? Sama ou não sama louco, pessoal? Pode ir? Pode ir. Pessoal, já vou mostrar ele ali. Deixa eu sair daqui. Vai! Quase que eu fui para o chão, velho. Rapaz, está fundo. Vai dar ruim aí, hein? Ih, caramba. Oi, peraí. Oé, o Ita. Rapaz, você é doido, velho. Eu vim para o campo, você não pulou para lá. Pessoal, não lembro de certo não, hein? Olha lá outra. Fica quantos minutos? Valeu. Até o próximo. Valeu. Vira aí, pessoal. Que doideira. Vira. Mano, o Ita é doido. Ele entra na frente do negócio, rapaz. Mas eu ia imaginar que você ia naquela direção ali. Mas, porra, o Ita. Olha a largura do negócio. Você era para ter chegado para lá. Você veio para... Eu pensei. Eu achei que você ia para o outro lado. É, né? Eu achei que você ia para um lado e para o outro. Não adiantou nada. É. Completo. Você já sabe onde está, né? Pessoal, confesso para vocês que eu estava com saudade de gravar aqui para vocês. Então, eu acho que vocês devem ser capazes de estar com saudade também. Então, vocês vão para lá e fica com nós lá também, né, Ita? É isso aí. Ajudar nós lá. É isso aí. Ah, mas eu não tenho. Baixa. 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 Você aí baixando, vocês ainda vão ganhar um trocadinho. Assistindo. Quinze minutos por dia. Senão, não ganha. É isso aí. Eu até ganhei uns centavos lá. Né? Tem gente que está assistindo, Ita. Você não precisa postar nada lá se você não gosta de aparecer nas redes sociais. Mas só para nos ajudar. Isso. Hein, Will? E está lá e não perder nenhum conteúdo. Quem foi com o meu convite e está assistindo, eu estou ganhando e eles estão ganhando. Mas tem um monte de gente que foi e não assistiu. Aí ninguém ganha. Ninguém ganha. Tem que assistir até o final. Tem que curtir. E sem contar que vocês vão se divertir bastante. Se puder compartilhar também, ajuda. Melhor ainda. Melhor ainda. O Wilson. Sr. Whitley. Eu acho que eu vou dar uma pausa aqui, mano. Porque eu acho que está ficando muito longe, Ita. Está ficando estranho mesmo. Né? Eu vou dar uma pausa e vou deixar quando chegar mais perto. Isso. Então, pessoal, já volto com vocês. O que, Ita, que você fez? Não, eu botei ela aqui. Já ia ligar e apertar. Com ela ao contrário? Assim, ó. Vê se não está amassado lá a pontinha. Aí cai no chão e fica... Não, você está doido. Aí cai no chão e fica tremendo aí, ó. Estilufando. Está doido. Meu Deus do céu. E o macaco da água? E o macaco da água, né? E aí, mais água, Ita? Mais água, cara. Brincadeira. Pessoal lá no quadro, a gente está atrás de macaco da água, tá? Não me perguntem aqui o que é. Que nós não vamos responder, né, Ita, né? Ita... Ah, Ita, tem que parar de arrumar essas confusões, mano, Ita. Você viu? Eu vi, Wey. Ou não. Rapaz, eu não sei, mas acho que sim. Tomara que não. Tomara que sim. Para ele poder ver também. Hein, Wey. Vou filmar até seus pés. É... Esqueci o que eu ia falar. Está mentira. Capaz, mesmo. É um pau que caiu, aí escoraram ele para passar com o carro. Carro não, pessoal. É um carro de trilha, né? Jeep, né? Os trilheiros aí. Um abraço para todos os trilheiros aí de Nova Friburgo, que tem uma galera top aí. Aqui está vendo? É escoraram. Para poder passar aqui por baixo com o Jeep, né? É. Jeep ou bugre, não sei. Ah, obrigado, tá? O que? Você jogou isso aqui. Bateu em você? Ah, foi mal. Bateu neles aqui. Ah, foi mal. Pedi desculpa neles. Aqui, pessoal. Rastinho da onça, ó. Thunder! Thunder! Thunder Cat! Meu Deus do céu! Essa agora eu não esperava. Você não sabia que ia fazer sessão? Não! Eu pensei que você ia falar... Por isso que a gente veio de botina, ó. Para poder pisar na... Aí, ó. Por que eu vou falar ou se ela falou ou para mim? Ah, lá na frente. O que é aquilo? Ah, o Jeep, eu acho que já é aqui, hein? Eu também acho que é aqui. Vai, vai na frente, peixe. Vai na frente para onde você ia te comendo. Ô, peixe eu te vendo, quer dizer. Rapaz, rapaz. Você está doido? E bora que bora, pessoal. Já vai deixando o like aí. Compartilhando nas suas redes sociais. Que dessa forma vocês vão estar nos ajudando. Será que está longe, mano? Rapaz, agora é isso que eu estou pensando. Parece que a entrada era por aqui, o Jeep. Hã? Parece que a entrada era por aí, ó. Será que devido ao tempo queixou? É porque era uma floresta. Não sei se tu lembra. Nós chegamos até a entrar nela uma vez. Um pedacinho. E ficamos de voltar, né? Isso já faz quase três anos, pessoal. Por isso que a gente não tem mais certeza do local. Aqui, algum bichinho estava mexendo aqui, ó. É, o negócio de bichinho estava mexendo. É que é bravo, mano. É, porque... Né? É. O negócio de bichinho estava mexendo. O bichinho estava mexendo. O cara já vai ficando com medo. Pessoal, nós estávamos gravando para quem, o Jeep? Quem? Na hora que o macaco d'água fez o barulho. Para você, né? Não, acho que não. Acho que foi para você, não. Ah, não lembro. Sei que, ó, pessoal, que medo. Jesus. Ah, era para mim. Ah, é ali na frente, ó. Entra ali à esquerda. Eu falei direita, mas é esquerda. No início do vídeo eu falei direita, mas é esquerda. A floresta assombrada. É isso aí. Pessoal, eu vou dar uma pausa aqui para fazer a confirmação se realmente a gente chegou no local para não ficar perdendo tempo gravando vídeo, né, Ui? Está à toa. Pessoal, chegamos aqui. Mas eu vou me ferrar de dentro ali, mano. Não vai não, vai não. Ando, Ita. Oh, me mole. A teisa está ali. Ai. Viu? Ainda vi antes. É aí mesmo, é aí mesmo. Pessoal, olha só. Aqui é a famosa... Floresta assombrada. Só descer por aí abaixo. Hã? Só descer por aí abaixo. Ô, Ita. Lembra que eu falei que o cara tinha um chalé na árvore? Ah. Vai que nem aqui. Vambora. Pessoal, olha só. Escuta. Vou voltar. Não, não, não. Tem que voltar por quê? Vai voltar por quê? Tá. Vou voltar. Vou voltar. Não, vambora, Rafa. Vou voltar. Escuta. Costuma achar chegar aqui. Pessoal, olha só. Eu não sei se o pessoal fala que é assombrado por causa dessa vegetação assim, ó. Oh, Ita. Vou voltar. Não, vão em silêncio um pedaço para ver se a gente escuta alguma coisa. Vão, vão. Eu não estou gostando disso aqui, não. Não, eu também não, mas vou andar rápido. Que aí não vai sair rápido aqui. Não estou gostando. É, só que se nós for muito devagar assim, não vai adiantar nada. Mas eu não estou gostando daqui, cara. Mas tem que gostar, mano. É natureza. Não, mas tem que gostar. Olha, olha, a floresta assombrada, por quê? A floresta está morta. Vão, vão, vão andar rápido, que aí nós cabra rápido. Mas é engraçado porque eu bordo na frente, né? Não, ué. Quer que eu vou na frente? O pessoal me diga. Não, deixa eu ir na frente, então. O pessoal me diga? Era, para a gente ver. Não quer me ver, não, mano. Então deixa eu ir na frente, senão nós vamos... Se ficar para trás, já sabe, né? Não, vem para frente. Pessoal, olha, nós vamos andar bem rapidinho. Olha só, floresta assombrada. Ei, Wito, eu acho que eu vou tirar a música e tudo e vamos ficar em silêncio para ver. Deixar só o barulho da natureza e da assombração, se tiver. É. Ó. Ó, ficou para trás, pessoal, ó. Ô, Wito, se tu ficar... Nós dois vamos se arrasar. E se eu ficar perto, também. Cadê a corda para mim te amarrar aqui? Não, precisa não. Pô, se é uma floresta assombrada... Não, o engraçado que eu digo é que a gente está entrando, é igual um doido aí. O que é isso aqui? São esse pó, amor, Wito. Pessoal, olha só. Quem tem coragem de vir aqui. Mas me dizia que tu não sabia disso aqui. Sim, mas... Olha o tempo também, sim. Você ouviu? Eu ouvi, só que eu estou sozinho, desprotegido, sem nada na mão. Vão sair fora. Não, cara, vão até ali. Ó, ó. Tu quer esperar aqui? Não, mano, não. Vambora daí, mano. Espera aqui. Tem um bicho aí, mano. Tem não, Wito. Tem, cara. Eu ouvi. É, ó. Tem alguma coisa aí, Wito. Tem alguma coisa aí, Marroco. Ó, ó. Sim, Wito, mas se nós estivermos juntos, a chance é muito grande. É muito grande para se lascar. Não vai se lascar, não, rapaz. Você está comigo, mano, Wito. O problema é esse. Ô, Wito, você tem que parar de arrumar essa confusão. Olha que orquídea bonitinha. Aí tem até um bichinho ali, ó. Grilinho. É. Malandro, que lugar sinistro, velho. Pessoal, olha só. Fiquei parado rapidinho. Você está doido, bora? Cara, não parece a floresta da bruxa de Blé? Muita coisa, mano. E vamos que vamos, pessoal. Nós não temos medo, não. Nós encara mesmo. Hã? Não tem medo. Não tem medo, não, né? Não, que isso. Nós somos brabos. Muita coisa. Respeita o moço. Mano, a trilha continua. Nós vamos continuar, que nós somos brabos. Só que caiu umas árvores aqui, nós vamos ter que passar aqui por cima. Ainda bem que você não é eu. Ainda bem que você não é eu. Rapaz, nós fomos num lugar pior que isso aqui, já, Wito. Nós já fomos num lugar muito pior que isso aqui. É, mas você sabe onde a gente está, né, velho? Ei, eu sei onde nós estamos, ué. Ué, ué. Eu acho que o número 300 pode ser 10, né? Mas é curiosidade agora pra saber o que tem no final dessa trilha. Ah, mano, não sei curioso, não. Eu estou. Pessoal, ele está falando que ele não está curioso, não. Eu estou muita coisa. Eu estou muita coisa. Ainda mais que eu não estou camuflado. Está assim, aí. Embaixo, em cima. Em cima não tem outra camisa, não. A de cima não está mais... A de baixo aqui não dá mais... Azul? Iiii, caramba. É isso? É, Wito, olha. Ah, meu Deus. Deu tudo. Estava tão branquinho. Dona Eliane vai te matar. Meu Deus, deu ruim, velho. Ué. Parece que ela passou, né? Não, parece que ela continua, mano. Hã? Parece que ela continua. Não é vantagem de a gente mais, não. Eu acho que ela não faz o outro, não. Acho que o ideal seria a gente... Hein, Wito? Eu acho que ela acaba aqui, ó. É, não vai, não. É, mas qual é o motivo dessa trilha? É, mas o cara não faz isso. Não tem que ter um termo aqui, não, não, mano. Ali, vamos só até aquela árvore grande ali, então. Não, mano. Me escuta ali, né? Só até ali, então, Wito. Me escuta, velho. Vem só até ali. O perfeito é esse. O teu problema todo é esse. Qual? Eu não me... Oh, Wito. Oh, Wito. Eu estou ouvindo a quebração. Oh, Wito. É só pra você não me deixar sozinho. Vamos só até ali naquela árvore ali, ó. Ah, chega. Árvore ali. Olha, como é que é assombrado, ó. Tá bom, chegamos na árvore. Árvore ali. Isso, vamos ali, rapidinho. Só uma pedacinho. Sejam a mim. Não estou gostando, mano. Eu também não. Ah, não. Você não. Eu não estou gostando também não. Oh, meu Deus. Olha, faz ideia. Oh, Wito. E agora? Como é que nós vamos saber encontrar o caminho de volta? Não chegamos na árvore. Não, não chegamos não. Tem que ir lá nela. Pronto. Ih, mano. Oh, 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 Wito. O quê? Vem cá pra você ver que maneiro. Vai rolando ele, pessoal, pra ele vir mais um pouquinho. Foi? Vem cá pra você ver que top. Tá. Olha aqui, mano. É, já vi. Não já viu, não? Olha só as árvores, como é que é aqui, Wito. Por isso que é a floresta morta, a floresta assombrada, ó. Olha só, pessoal. Oh, Wito. Não, não, olha lá. Olha daqui, sério mesmo. Eu já vi, acabei de ver. Uma casa? Não é casa, não. É uma casa assim. Vem daqui pra você ver. Olha lá, olha lá. Olha lá o telhado branco. Olha lá. Cadê? Olha lá. Tá vendo brilhando lá? Só que a minha mão tá aqui quieta. Tá vendo? Tá vendo ou não? Não. Ah, Wito, ser sincero. Não, eu tô vendo alguma coisa lá. Brilhando? Aham, brilhando. Pessoal, vou dar os outros aí. Mas eu não tô vendo assim detalhadamente, mas eu tô vendo sim. Realmente eu tô vendo. Ah tá, agora eu tô vendo. Tu tá vendo? Aham. Ah, eu vou até lá? Aham? Eu vou até lá? Aham. Não tem como ir embora e deixar aquilo ali passar batido. Sem ver o que que é. Vamos só somar um pouquinho. Não, vamos até lá. Aí de lá nós voltamos. Será que é o chalé do cara? Olha lá, mano. Pessoal, tem alguma coisa... Tem alguma coisa muito... Bom, aqui tem um riacho, ó. Aí eu não sabia que tinha esse riacho aí, ó. Será que é aqui que o macaco da água fica, Wito? É? Mano, essa trilha não tá à toa aqui, Wito. Essa trilha não é de bobeira aqui. Não, vem falar alto. Não tô animador descer mais não. Vão só um pedacinho só. Não tô animador. Tão totalmente... Situação aqui é meio complicado aqui, né? Mano. Mano. Vamos voltar. Me ouve de boa. Eu vou voltar então por você. Quem sabe na próxima a gente não... Pessoal, vou voltar por ele. Por mim eu iria mais. Pra ver o que a gente achar. Mas... É, mas eu acho que não devemos ir, não. É, já vou... Mano, Ita também tem uma certa experiência. Até espiritual, né? Não, não arrisca. Tá um clima pesado estranho aqui. Só vou fazer um silêncio rapidinho. Cê tá doido, mano. Me arrepiai todinho. Vamos sair fora. Tô falando sério, mano. Não dá pra brincadeira, não. Tem necessidade de... Não tem, né? De descer mais, né? Não, desce não. Não tô descendo, não. Eu só vou aqui ver o que que é aqui, ó. Mas pode ficar aí mesmo. Irmão, volta. Irmão, volta de boa. Eu vou voltar. Eu só quero ver um negócio aqui. Pessoal, tem alguma coisa aí pra baixo. Eu vou tentar convencer Mano Ita. Eu vou tentar convencer ele a fazer a parte 2. Vou virar a câmera aqui pra falar com vocês. Você tá rindo? Vai rindo. Pessoal, não vai ter parte 2. Pessoal, pelo amor de Deus, né? Você não é selvagem. Até por causa de chuva também. Se a chuva pegar a gente aqui, nós estamos enrolados. Né? Você tá ligado? Ó, tô falando. Você não é selvagem, mano. Mais ou menos, né? Escuta. Tá quebrando tudo aí pra escuta. Vamos sair fora disso aí, mano. Vamos sair fora. De boa. Que que foi isso? Vamos sair, mano. Vamos sair fora. Pessoal, tem alguma coisa aqui? Tem, eu tô falando. Tem alguma coisa aqui perto? Tem, eu tô falando com você. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, já deixa aquele like. Se inscreva no canal. Se possível, compartilhe nas suas redes sociais. Que dessa forma, vocês vão estar nos ajudando. Ficam todos com Deus e até o próximo vídeo. Ficam todos com Deus.